A natureza não para de nos surpreender. Num caso mais recente acontecido no Conselho dos Órgãos, a barragem de Poilhão, que estava há vários meses totalmente seca, apareceu do dia para a noite com uma quantidade considerável de água, para a alegria dos agricultores locais que consideraram esse fenómeno como um milagre. Numa época em que todos tinham perdido a esperança, algo improvável aconteceu. Esta barragem, que estava totalmente seca, brotou água. Perante este fenómeno, várias teorias apareceram. Será um milagre ou será algo natural? Não está contente, não está feliz, não está alegre, nunca estava, não está esperava, mas nunca sabia se Deus tinha aquele de volta para nós. Já não tem tanto tempo, não está esperava. Hoje, de ano, está barato, mas não está tomando na graça de Deus. Não está contente, graças a Deus não está pedindo a Deus para nós, mas milagre. Não está acima dorada, é só acima dorada. De repente, a água me parceira. Parceira na pele, não se pegue, mas a gente vai subir a barra. Começa ali na pele? Sim. A gente deve ter que, de repente, a gente vai curtir a hortelé de baixo. E essa tabata sui pouco, pouco? Você se traga, eu se trago, mas. Foi se pular o arroz do baixo ali, e almoço chegou. Aquele é riqueza, certo, mas a pedido é o seu benço. O que é que a gente está achando? A gente está alegre, porque aquela água nasce na barragem de repente, uma surpresa para nós, entende? Cada momento que passa ali, foi uma coça verde. É um milagre que deu dano para não comer dentro da barragem ali. É uma esperança renovada também. Claro, agora estamos com a carola, a água pode subir e lança para a barragem. Não, aquele é um milagre de Deus. De ano, que a água estava seco. De momento, por outro, passa aquela água. A primeira vez que se aconteceu aquele fenômeno ali, ou já tinha, já aconteceu antes, ali naquela barragem? Não, aquele é a primeira vez. Não, a primeira vez. Há num tempo de aridez no país, sendo que, na opinião da maioria dos agricultores, a colheita deixou a desejar, esse fenômeno surge como uma segunda oportunidade desde estirar em algum ganha-pão. Toda esperança é perder. Quando a água passa, todos gostam de lutar para trabalhar para o tempo. Um pouco, o custo é mau. Dinheiro que tem, governo que tem, que fazer para que não trabalhe. Para buscar trabalhar, trabalhar que tem. Aquele águo ali, parece que não está nem na outra luta, para não ter qualquer coisa. Aquele águo ali, isso está durando no estudo. Ele cura que é um... Fazer um bocadinho de vida para as águas que tive. E me parece que ali, no estudo, nós já não aproveitamos aquele ponto ali. É um sentimento de alegria que não tem negócio. É, a missa foi bater rabo, tomate, bobrinha, rapoio, tudo qualidade. Com a água, ele vai para tudo gostar. Certo? Certo? Está na graça, está na graça. Mas, por que fez tudo, está resolvido. Certo? Não tem a mancar ali, isso é tudo. Isso é tudo qualidade. Um pouquinho remix. A barragem do Poilão, a primeira barragem edificada no país, foi inaugurada por José Maria Neves na altura, primeiro-ministro, em 3 de junho de 2006, porém, há muitos meses estava totalmente seca. No ano passado, tínhamos noticiado um fenômeno parecido desta feita na barragem de Flamengos em São Miguel, que também, do dia para a noite, apareceu cheia de água. Nesta altura, a Agência Nacional de Água e Saneamento deu o seu parecer sobre o assunto, afirmando-se tratar de um fenômeno natural que se prende com a recarga dos lençóis subterrâneos de água. Milagre ou não, os agricultores consideram isso uma bênção. Estão cada vez mais crentes de dias melhores. Com a imagem de Guilherme Leal, Eder Vaz, para o estudo da Record Cabo Verde.